Vamos começar falando aí da bailarina, né? Lembra quando a gente falou aqui na segunda-feira da Anitta ter ido numa boate no domingo, né? E o Pedro Scooby ter aparecido ali naquela boate, lembra disso que nós falamos aqui? Lembro que a Jojo foi até falar... Exatamente. Cara, vira de costas. A Jojo fez a amiga mesmo, que é, e foi lá, deu um toque no Scooby pra que o Scooby se afastasse pra não causar o constrangimento. Segundo foi noticiado aí pelo site Extra, né? O Carioca, a Anitta teria dado uns beijos na bailarina nessa boate no domingo. Na boate mesmo ou de tudo depois na festa? Na boate. Elas teriam se beijado lá na boate, segundo o site divulgou. Só que essa ficada das duas não é algo recente. Isso já teria acontecido lá atrás e todo mundo sabe, não é um assunto velado, a Anitta nunca escondeu isso de ninguém, ela já fez aí... Que ela gosta de meninas e meninos. Gosta de meninas e meninos e já se relacionou com mais de uma pessoa, né? Ao mesmo tempo, o mais conhecido amor a três, sexo a três. Menage a troar. Exatamente. E aí, ela até falou no programa dela, a Anitta entrou no grupo algumas semanas atrás, sobre isso, ter uma terceira pessoa na relação pra dar uma apimentada. E segundo o que o jornal disse, essa terceira pessoa seria aí a Orhana LeFundes, que é o nome da... Orhana LeFundes. Orhana. A bailarina. E segundo o que eles disseram, é Anitta, Pedro Scubi e Orhana. Orhana. Tô orraniada com essa história. Ó, se você parar pra pensar, virou o que vai acontecer. Vou ligar pros meus amigos aí, ó, Rogério Flauzino do Jota Quest, o pessoal do Skank. Por quê? Porque o cantor vai saindo, assim, ó, viajando muito com a banda e depois vai acabando trocando os namorados por um bailarino, por alguém. Brincadeiras à parte, eu lembrei dela de Mila, né? Que tinha a história dela com a namorada dela, que é bailarina, e depois firmou a relação e ela assumiu esse namoro. A Anitta, não faço a menor ideia se é, mas se tem desde 2017, né? Então, dois anos que elas estão namorando. Tá aqui do lado. É. Essa é Orhana? É. O vídeo tá na tela aí, porque as duas protagonizam ali no palco cenas mais quentes. Enfim, as coreografias da Anitta são coreografias mais ousadas. Nunca mais eu vou olhar isso com os meus olhos. Eu preciso saber da cara da Orhana, que toda vez eu olhar e falar, hum, será que esse dia... Ah, não, mas a Anitta tem essa performance no palco, não só com a Orhana, mas com todas as outras bailarinas. Acho que a Aline, o nome da outra bailarina dela, com quem ela dança também, aquela música da Untal, lembra? Que elas dançam juntas. Agora me fala um negócio aqui. Então, diz que já teve até uma aventura entre ela, a bailarina e o Pedro Scooby, ok? Entendemos isso. Gente, vocês estão me fazendo ficar com dó desse Pedro Scooby, o bichinho tá muito lascado. Por quê? Ele foi levado, viajou, fez isso. É, agora, porque eu achei que ele tava perdido na fita. Tinha que agradecer. Porém, entretanto, todavia, olha, você é um tarado mesmo, hein, escorpião. Duas mulheres lindíssimas, maravilhosas, tem mais que colocar a mão. Quer uma água pra refrescar? A cuíssima é sempre bem-vinda, que ótima. Vai tomar na sua cuíssima aí, o bicho tá quente aqui hoje, minha filha. Mas, enfim, o Pedro teve essa história lá do namoro, mas é prova de que o bichinho não tá bem, eu acho. Ele deve ter ficado bem apaixonado e ter colocado muita coisa em xeque pra esse namoro rolar. Porque em uma semana teve a boate, teve o povo falar que ele pediu pro DJ falar, tipo assim, pra Anitta ouvir que ele tava lá dentro. E aí ele até postou um negócio, tava dando muita satisfação. Postou falando aí, ó, não pedi pro cara falar meu nome. E nas últimas 24 horas, disse que ele foi flagrado beijando uma menina no Rio de Janeiro também. Fez a fila andar, então. Não sei, esse negócio, foi numa balada aqui em São Paulo. Eu vou descobrir quem é. Me descobre a balada, gente, pra eu descobrir onde é. Bruno que falou que é em São Paulo. Mas a vida continua, Anitta já tava no próprio domingo, no mesmo local em que eles se encontraram beijando uma outra pessoa, que era, seria ali no caso a... A fila da galera também errou, a escada é rolante, né? Que roda rápido mesmo, que isso? Os dois estavam juntos ali, se curtiram ao máximo pelo que a gente viu. Então não deu mais certo, vida que segue. Ainda rolou o estresse daquela entrevista que ele concedeu pro Léo Dias, que acabou, na minha opinião, já falei isso aqui, dando detalhes demais, né? Eu acho que isso incomoda, se eu estivesse no lugar dela, por exemplo, eu estaria incomodado, porque era algo muito íntimo, e ele acabou soltando isso. Então eu acho que isso só reforçou pra que a fila andasse de vez. Nossa! Pra que você não olhasse pra trás com nenhum arrependimento, ou do tipo, vou voltar, e aí... Você que fica aí em casa, às vezes, triste, que aquele encosto foi embora, aquele homem que já não te dava valor. Toda história, dá pra gente tirar um bom exemplo. Nessa história aí, a gente fala, tá, quer saber? Não quer, tem quem quer, não deu, vambora, agradecer, como é que eu aprendi ontem, né? Por estarmos vivos, a tal da gratitude.